Eu vou olhar o meu filho, ó. Até eu caí no bagulho. Ó, limpa meu short aí, parceiro. Rapaziada, ó. Você vai pra casa? Ó, olha aí, parceiro, tá com você aí, ó. Vai tomar banho? Você vai tomar banho hoje? Olha eu aqui. Olha eu aqui, parceiro. Tomar banho de leite. Vai, Jaca, vai. Leite, cat. Nossa, isso tá frutido. Viu, caca. 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 Sai fora. Ah, porra, é muito gelado. Viu, caca. Viu, caca. Viu, caca. Viu, caca. Viu, caca. Viu, caca. Mano, que moleque ferrequeiro. Viu, caca. Viu, caca. Pai o outro. O outro só dá risada. Viu, caca. Calma a minha puta. Viu, caca. Viu, caca. rapaziada para que não conhece aqui é uma bica tá ligado de água é eu vou ganhar água cristalina tá ligado você fala que já foi lá na onde é essa água aí quer ir lá? é onde? mas agora eu vou botar com o pé preto sério? é, não mano, a água gelada eita o ovo mano, a água aqui ó, eu vou ganhar bonitinho que louco mano calma, calma calma, calma ô pete, você não gosta de tomar banho aqui não? não gosta nem de tomar banho nossa louco, sei que dá para nem fazer aqui ó louco, toma cuidado aí você vai cair aí troca, aqui, para quem não sabe como que é, é uma bica é uma mina d'água é uma mina d'água é uma mina d'água é uma mina d'água que fica jogando água que faz esse caminho e chega aqui, tá ligado? o final dela é aqui ó Aí nunca, essa água nunca para, tá ligado? Porque vem aqui que tem água ali, não tem torneio, não tem nada. Logo é uma bica, como se fosse uma cachoeira, tá ligado? Olha os moleques que vêm tomar banho. Olha os ideais aí. Eu sou o quê? Olha que louco, olha que louco, olha que louco. Mano, é muito liso, olha isso. Não é desse de cu. É assim, você vai ver vermelho. É muito liso, Petro. Que fofo é que cai, olha, rapaziada, muito liso. Tá. Vamos, Miguel. Vai lá, vai lá. Vai, vai, calma, calma. Vai, vai, calma. Toneio. O que você fez? É água. Água, é o caralho. Que ideia desses caras, mano. É isso, meu amigo, eu tô tomando banho na bica. Ah, eita. Você arrumou isso. Não, não. Ficou mais o meu rapaz. Não, não. Ixi, foi com o zé. Eu toquei essa água aqui, ó. Taca no risco. Taca no risco. Presta aí. Olha, mano. Esse cara é mó maldoso, rapaz. Até eu me sujou. Chegou lá você, meu. Até eu caí no bagulho. Ó, limpa meu short aí, rapazinho. Rapazinho, ó. Olha o que deu. Você vai pra casa? Ô, pera aí, parceiro. Já aconteceu. Nossa, irmão. Não joga não. Esse bagulho machucado. Então, porra. Você tá tudo aqui mesmo, vai. Não limpou, não, velho. Não, parceiro. Ô, pera aí, parceiro. Ô, Petro. Até eu caí no bagulho, mano. Não, não, velho. Daqui nada é merda. É merda. É merda. Caralho, Matinho. Mano, olha como morreu. Aqui, atrás dos copos aqui. Rapaziada, eu tô todo sujo agora, mano. E lava, se não eu vou lavar primeiro, caralho. Que nada é imposto. Rapaziada, até eu vou ter que tomar... Mano, tem que lavar minha bunda. Sujei tudo, o bagulho. Presta aí, parceiro. Presta aí, parceiro. Calma, gente. Eu vou te ajudar. Rapaziada, escorreguei aqui, mano. Calma, gente. Eu te dou na banho. Tá bom, tá bom, filho? Você quer tomar banho, viado? Família, deixa muito like nesse vídeo. Comenta aí se você já foi tomar banho na vida também. Tem uma lagoa aí, filho? Pulei, olha, pra ver. Tem minha cobra solta aí, mano. Ei, mano. Será que minha bunda tá limpa? Não. Mano, o bagulho não sai da roupa, não, viado. Rapaziada, isso escorrega muito, vocês não estão ligados. Vai, tem que subir aí, sem cair, vai. O difícil é você, né? Mano, olha que o cara faz de mim, mano. Tá me dizendo, gente. Vai, vai, vai. Não, fala, fala, rapaziada. Você já não tá fazendo isso, cara. Ô, milha, esse barro aqui, mano, o bagulho sai do corpo. Olha, mano, que louco. Calma aí, você tá me... Tá me fizendo mais, viado. Pá, pú, pá, pá. Calma aí, pai, você tá me fizendo mais. Calma aí, pai, você tá me fizendo mais. Mãe, mule o terra. É uma moto, é? É uma moto, é? É um pretão. É bem, é bem. Só um, não, 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 não. É uma moto, não, 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 não. Eu vou pegar no cano dorelha, certo? É um cano pretão. O que que vai pegar no cano pretão aqui dorelha, vai postar aqui, certo, meus parceiros? Tamo junto até o próximo vídeo. Eita, pô, tá já te olhando. Valeu, pô. Chora, caralho. Chora, caralho. É, eu te boto, não sei, não, não. É, que da hora eu ficar aqui, né? Não vai, caralho. Não, não, não vai. Não vai, eu só estava com o povo da munição. Não, não vai, eu só vou passar aqui. Não, não, não.